Tudo bem meus amigos como é que está? Como é que estão? Hoje é um dia melhor que o outro que os outros dois vídeos anteriores minha avó hoje há cerca de uns uns 30 minutos já chegou em casa já do hospital e eu acho que a nossa vida volta à normalidade. Graças a Deus a gente já respira meio aliviado né porque apesar a gente não pode esquecer que ela tem 87 anos e embora ela faça mora só mora sozinha e é independente para algumas coisas né né a gente não pode esquecer que até numa idade delicada né e e como eu eu disse eu queria agradecer todo o pessoal do hospital né que ajudar a gente né que desempenharam a função né e tive que pegar a luna né que nós temos sozinho né embora ela vai ter que ficar um pouco no chão hoje porque o nosso vídeo é experimentando é almôndega ao molho uma almôndega delato que já tinha visto no mercado mas experimentei uma vez mas não lembro como é que era o gosto até porque eu prefiro mais a almôndega caseira né tomou aqui duas mas enquanto isso vamos voltar a com os agradecimentos lá do pessoal do hospital né o médico né embora o fique desconfiado né com 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 certas coisas da medicina porque vamos fazer uma pequena é uma pequena como é que se diz é rever os fatos né e veja bem ela aquele dia segunda-feira faz 12 dias isso hoje ela chegou lá com ela ela foi no médico consultar no pneumologista médico do pulmão né e chegou lá o médico mandou ela internar urgente né foi internado urgente chegou lá era coração né pressão alta que de fato tava mesmo né pressão variando entre baixa e alta depois era uma veia entupida uma artéria entupida né obstruída como eles falam né depois é foi tanta coisa que não sei se eu vou conseguir botar na ordem é coração veia artéria obstruída depois é foi pulmão né voltou para o pulmão né e tanto que ela tomou o o antibiótico né até ontem ela tava tomando antibiótico depois aí o médico queria dar alta para ela ela não quis isso antes segunda-feira passada ela não quis que tá com uma dor no peito mas o médico foi o cara muscular e deixou ela até hoje hoje ela saiu né claro que ela ainda tá se se recuperando né por causa que ficar 12 dias numa cama de hospital não é para qualquer um né a gente fica no máximo aí tenta ficar dois dias já fica tonto e dá né imagina uma pessoa doente então a gente não sabe a e entre entre esses problemas foi o peso né foi o peso então é uma coisa assim que fica que é o cansaço dela era do peso né então a gente fica na dúvida o que que houve o que que não mas graças a deus ela tá em casa né espero que ela não volte mais para o hospital tão cedo e na verdade espero que ela não volte para o hospital mais né porque não é bom uma pessoa da idade dela tá no hospital né então eu gostaria de agradecer as pessoas eu não infelizmente não sei o nome né mas é do hospital de caridade que está maria ou né hospital de caridade né da ala 70 né quarto não dá é a ala 70 do né então as enfermeiras então eu gostaria de agradecer todo mundo né por dar assistência né e vamos lá fazer o nosso vídeo né a nossa as nossas almôndegas da Oderich né a 250 gramas a almôndega ao molho né eu tenho duas duas queixas para fazer para a fábrica né que é uma o modo de abrir né podia ter aquele lacrezinho aquele anelzinho para abrir ficar mais fácil e outra aqui eu procurei pedir para procurar o modo de preparar aí não achei aqui né não consigo que achar né vamos ver a validade até 2022 né eu tenho aqui conservado conservante mas modo de preparo preparo não tem né é uma coisa assim que né porque claro a gente não pode botar isso no microondas porque é metal né mas sei lá como é que se faz se abre se bota eu acredito que tem que abrir ela porque se botar numa água quente pode dar pressão estourar né a lata mas é uma coisa assim que fica meio na dúvida né uma pessoa eu me lembro que eu comi uma vez só mas não me lembro como é que foi preparado né tem uma coisa assim que se come frio se come quente né quanto tempo leva no microondas se faz na panela no fogão a gás né é uma coisa que eu acho que deveria ter pelo menos uma indicação né porque gente eu não não tem aqui ó é gente não tem como né então é uma coisa assim então vamos vamos abrir ela pegar nossa faca né nossa eu acho que essa faca tá meia grande né acho que não vai dar para abrir não vai dar para abrir não ô luna porque tu me deu esse facão aqui cara isso aqui é muito grande ah tá aqui né então vamos tá agora tu vai ter que ir pro chão vai ter que fazer assim eu sou meio diferente para abrir as latas tem paciência para estar abrindo aquelas latas na borda espero que saia ah gente eu fiz o lavei as mãos né vamos pensar aqui cuidar para não se cortar né isso aqui é tem um cheiro um cheiro de sardinha cara um cheiro de sardinha ficou esquisito mas vamos primeiro a receita da desculpa a receita da almôndega caseira eu particularmente eu não vou até pegar agora que eu lavei as mãos né depois eu até pego um quilo de guisado né já que tem que comer tem que comer bastante comer bem né eu pego um quilo de guisado né abro ele assim na 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 forma e e pego cebola alho né cinco dentes de alho uma cebola pequena inteira né e pico ela e ponho e ponho na na cala carne ponho molho ponho molho não ponho o vinagre e vinagre e algumas ervas se tiver né sal embora não use muito sal nos pratos que eu faço né o próprio tempero já dá o gosto né e não uso tempero industrializado não uso tempero industrializado por causa que é ruim né não tem que pegar não adianta eu eu não gosto de tempero industrializado porque é uma opção minha né não comer industrializado e aí eu pego aquela massa e fecho né e vou esmagando né uns cinco minutos esmagando com a mão né e depois eu separo as bolinhas e ponho a fritar na no óleo bem quente né e fica um uma môndega ah claro passo na eu prefiro passar na farinha e no ovo pra dar essa casquinha aqui ficar a môndega a milanesa que chama mas pode ser sem ovo e farinha também né humm é muito bom cara humm eu não ia fazer esse vídeo hoje com a função da avó no hospital embora eu sabia que ela ia dar alta hoje né mas aproveitar que agora as coisas estão se normalizando né então vamos começar a fazer mais vídeo né até o agora vamos despejar a môndega de lata né uma coisa esquisita ali gente mano um cheiro de de sardinha, um cheiro de peixe mas vamos lá faz essa mão primeiro e Luna não vai dar certo isso aqui Luna peraí vamos primeiro experimentar o molho vamos primeiro experimentar o molho não é ruim sabe embora esteja frio e é natural da lata né eu acho que esquentar ia dar um gostinho melhor mas vamos experimentar agora a carne vamos tirar de lado da lata aqui o tamanho dela é muito tamanho da minha não tem é macia é macia lembra muito 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 sardinha, peixe já tem já tem na hora que bota na boca já tem um gosto de sardinha mas depois com outro gosto feliz que eu não consigo reconhecer mas a textura é boa eu vou eu vou eu vou esquentar no meu fogãozinho só um minuto eu descobri uma coisa pra fazer fogo mais rápido que esses álcools ruins descobri duas coisas uma primeira a gente bota uma mecha de algodão dentro do né aqui dentro assim e depois a gente pega e bota o álcool lá eu acho que até cachaça pega mais que isso e aí e lasca o fósforo ó e bota a lata em cima e derreter não vai porque né e eu vou botar aqui e vamos ver né vamos ver enquanto eu como a minha ó outra essa aqui dá pra comer até frio e vamos ver agora já são passado meio dia e e não comi ainda eu quero ver se eu acho feijão em lata ou será que eu comi feijão em lata não lembro agora é 1 a e e e e esperar de repente eu faço um corte ou não é mas o negócio do o algodão funcionou em cai tudo aqui a descobrir uma coisa melhor que que álcool que é o salgadinho doritos que não pega essa fucu é uma beleza embora essa aqui é não é transgênico e tá quente em baixo não é transgênico lembrando que tem nos estados unidos embora isso aqui é cópia dos estados unidos né que lá eles fazem tudo enlatado tem o gado lá deles que é meio duvidoso que era procedência da carne deles lá né que o gado não come pasto come uma ração com milho e coisa não é uma coisa esquisita que você tava vendo esse dia não lá no youtube só pesquisar lá tem isso que tem um é uma tampa no estômago é uma coisa surreal aquilo é essa eu acho que é brasileira né mas não é como vela quente agora e a aluna tem roupa nova a nova toda florhada tem uma primeira roupa dela foi a amarela e verde a copa do mundo né mas nem ela olha a televisão né a gente não olha televisão é difícil escutei o maior rádio local né a preferência nativa né tive fm cento e não cento não noventa e nove ponto cinco não faz propaganda uma má rádio que eu escuto há mais de 20 anos não é talvez se levasse no micro ia ser mais rápido mas eu não gosto de comer do micro é uma comida gosto ruim cara aquilo que ele emite onda raio como é que é micro onda é é um raio que tem eu não gosto daquilo é um raio que tem eu não gosto daquilo não gosto daquilo agora começou a borbulhar lá dentro cara deve estar quente mas eu não vou comer muito quente mesmo eu não gosto daquilo eu não gosto de comida quente assim pelando daquilo que é quentume que ele não faz uma impressão minha foram só os gases em evolução agora não sei se o é uma coisa estranha surreal cara é uma coisa estranha ó começou sem fumaça vamos ver até que não levou cinco minutos só se eu não me engano é aluno Pedro não pode comer né veterinária proibiu ela de comer só ração ele sabe eu faço um dia né provando tua ração né é aluno vamos ver agora isso aqui olha essa bagaça aqui já tá fazendo fumaça olha no preto vamos ver esse que eu não tô hum é bom tá bom um pouquinho ficando bom eu acho que quente é bom diz que comida quente tem outro gosto né vamos ver comprei esse dia uma galinha uma galinha não uma coxa de frango que é galinha né lá pra cima é frango e boa até é dentro de um assado em um saco plástico que achei aquilo ia derreter uma boa só que quando fica frio ela tem um molho quando fica frio vira tipo um plástico uma borracha aí quando esquenta volta líquido de novo é eu não só me enxergar esse tipo de comida assim industrializada cara é uma coisa meio esquisita de comer sabe prefiro o natural é o cheiro mudou não tá mais de sardinha é o cheiro mudou não tá mais de sardinha lembrei não é o cheiro é de sardinha mas o gosto lembra muito salsicha de lata ia ser por causa do conservante mais quente quente ela tem outro gosto não vê direto no fogo aqui como é que fica é que tem que arremá-lo é que tem que experimentar de tudo né gente do céu que come boa é botar fogo na casa não dá né Luno então gente depois desse nosso pequeno incidente só é bom para lembrar que com fogo a gente não vai se a gente não brinca né por mais que seja fogo pequeno mas como aqui é tudo controlado né isso foi apenas uma pequena amostra que podia ficar sério né podia ficar sério podia ter botado fogo na casa fogo na luna né então isso aí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado não faz isso em casa isso foi foi ensaiado certo foi ensaiado o chão aqui tava com pano com água foi tudo ensaiado mas vamos lá então vamos botar agora para queimar vamos botar agora para queimar vamos botar agora para queimar vai ter queimar isso vai ter queimar de verdade Vamos ver Sabe Eu acho que A almôndega Em lata Quanto mais Quanto mais quente Mais torrada Eu acho que fica melhor Porque Eu achei que ia ser ruim Quem diz que essas Podelata é ruim Deve ter mais uma colher Aqui Olha E Uma delícia gente Nossa E o rótulo não mexe A mesma Mesma textura que está no rótulo Está na Aqui na Na almôndega E essa gente Eu vou indo lá então Até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau